Como sabem, eu sou Vera Moura e sou representante da associação Velvecchia Mirabilis. Hoje e desde há algum tempo, nós começamos com a campanha da sensibilização para todos os estrangeiros poderem se inscrever nas listas eleitorais. Isto é uma coisa muito importante para todos os imigrantes que queiram se integrar verdadeiramente no Luxemburgo. É muito importante na medida em que não podemos continuar a deixar nas mãos de uma minoria o que a maioria precisa, porque quando nós temos a possibilidade de votar, nós podemos ver quais são as nossas necessidades, podemos lutar para aquilo que nós precisamos. Ora, nós habitamos neste país, é verdade que temos obrigações neste país, como em todo o lado, mas também temos direitos e é esses direitos que temos que começar a defender. Não podemos continuar a ser uma grande maioria dirigida por uma minoria. Eu já me inscrevi na lista eleitoral de 2017. Você também pode e deve fazer isso. Tem até ao mês de junho para se inscrever. É fácil, vai à comuna com uma carta de identidade e faz o pedido. Tem duas possibilidades. Ou inscrever-se somente para as eleições comunais ou para as eleições comuniais e europeias. Vamos lá, não custa nada, são dez minutinhos e vamos todos contribuir para o nosso bem-estar. Muito obrigada, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto